Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu sempre procuro as portas secretas aqui pra ver se eu acho os itens. Mas não é centro que a gente acha não. Ai, errei aqui. Vamos subir aqui. É um lugar pra gente atravessar aqui a parede. Só ver se aqui tem algum item aqui escondido. Não tem. Opa, aqui tem outra parede pra subir. Outra parede. Eu gosto sempre de olhar se tem alguma coisa aqui, pessoal, hein. Tô ouvindo alguma coisa aqui. Mas provavelmente não vai ser aqui não. Vamos subir aqui. Opa. Vamos recuperar as margens aqui. Vamos andar. A Arquívia tá원이pa. Arquívia nos pais춰vei. Ah, não peguei esses caras. Ah, não peguei esses caras, não peguei esses caras. Ah, não peguei esses caras. Ah, não peguei esse caras. Ai, triângulo, triângulo. Quadrado, foi. Pronto, tranquilo. Vamos ver esses dois caras aqui. Puta merda, eu parecendo dois caras aqui aqui, eu não tenho mais que espalha. Vamos ver se eu posso sair aqui. Atenção! Corre! 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 da guerra e o poceido é o deus da água e os três já foram derrotados já as moscas continuam a lotar de mosca aqui opa mais um chifre de minotauros e aumentou a quantidade de energia amarela ali que é a corrida do do r e as flechas e a luz também e a chama de o limpo Salvar... E vamos embora. Salvar... Tem umas imagens ali muito legais... Ao fundo... Mesmo esse jogo, pessoal, tem sido feito na geração passada, esse jogo é muito bonito, impressionante. Vamos dar mais uma olhada aqui... Eu acho que eu vi uma porta aqui atrás... Porta trancada... A porta aqui não dá para entrar... Vamos entrar aqui... Tem uma música ali... E o que será que vai ter aqui? Quando eu mostro esses bichos, não pode saber... Vamos lá então, né? Clarão solar... Ah, para poder relever... Sirene é o nome dela... A gente tem que iluminar ela com L2... E triângulo para poder aparecer... A gente tem que iluminar a superfimantar... A gente está me levar a superfimantar... E assim... Mas... Não... Não! Cara, o que será que está longe do Minas? Ou uma de um minas de 20? Eu sei! Não vai até um minas de 20? Não vai até um minas de 30? Não, não morreu ainda não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1 2 2 Que coisa aqui? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? Eu não tenho que fazer tocar a música aí na caixinha, mas a espada tem que estar alinhada. Vamos ver aqui se a gente consegue. Giz... Vamos aqui, vamos ver se a gente consegue mexer aqui, R1. Vamos ver se a gente consegue mexer aqui. Vamos ver a espada pessoal, olha. Vou rodar mais uma vez aqui. Não formou não? Vamos ver a parte errada. Vamos ver a ponta aqui. Vamos mais uma vez. De novo. De novo. Será que está faltando essa ponta? Opa, foi. Então vocês viram pessoal, olha lá. Montou a espada. E agora as estátulas seguraram o negócio. Daí a gente vai cantando, vai tocando a música. E elas vão rodando lá. Pior que eu sou péssimo para acertar esse negócio aí, mas vamos ver. Errei. Paciência pessoal, paciência. Mais uma aí. Ah, caramba. Nossa velho, errei no final. Vamos de novo. Ah, paciência. Derexada. 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 Música. Quase... Senta esses dois botões que são difíceis. Ah, agora foi. Finalmente... Foi. E aí Que sorte. Eu prometo, pessoal, quem não está conseguindo passa essa fase e pode perceber que é só montar espalha na frente. A gente vai descer aqui no elevador. E não chegar até a corrente. Eeeh caramba velho. Já vim nem onde correr. E esses cara bloquearam todos os meus blocos. E aqui em frente... E aqui em frente. E aqui em frente. O que é isso? Que bom. Vamos embora. De novo velho. Uaaaaaa. Vá! 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 O que é isso? Abriu uma porta ali. Ó pessoal, vou aproveitar aí que eu já vi um lugar ali de salvar o jogo. Eu já vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Só lembrando mais uma vez que toda terça e quinta tem vídeo do God of War aí. Nós vamos até o final do jogo. E quem não for inscrito aí pessoal, se inscreva. Isso ajuda muito e incentiva a gente para continuar fazendo os vídeos. Então beleza, fui e até mais.